Passo That feels better Huh Phew Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I appreciate it a lot. Oh, thank you. Oh, I don't feel so well. Oh, thank you. You're the best. Oh, thank you. You're the best. Oh, thank you. You're the best. Oh, much better. Oh, much better. Thank you. Oh, much better. Thank you. Oh, I don't feel so well. Oh, I don't feel so well. Oh, much better. Thank you. Oh, much better. Obrigado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Muito melhor! Obrigado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! 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 Obrigado!